Se você soubesse como é grande o amor de dia Se você soubesse que ele ainda vai reinar Se você sentisse toda essa vibração E se você ouvesse a voz do seu coração A hora está chegando, chega de tanta ilusão A hora está chegando, chega de corrupção A hora está chegando, sinta essa vibração E se você soubesse como é grande o amor de dia E se você soubesse que ele ainda vai reinar Boa consciência todos nós podemos ter E a realidade todos nós podemos ver Deixa cair, já já, a Babilônia cair Oi, deixa cair, já já, a Babilônia cair Um povo que está cansado de sofrer Sendo controlado como um rádio ou uma TV Mas a realidade eles não vão te dizer A guerra não parou, nem a dematação O clima esquentou, muita poluição Deixa cair, já já, a Babilônia cair Oi, deixa cair, já já, a Babilônia cair Será se já deixou o homem pra viver assim Será se já criou a terra para destruir Será se a humanidade não consegue se redimir Vivendo com amor, vivendo em união E respeitando a Jai e toda a sua criação Plantando uma semente dentro do seu coração Buscando equilíbrio para toda uma nação Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau